Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui em casa tocando umas músicas E vou postando pra vocês ouvirem, tá bom? Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que partem Com sabor de saudade Nem vez, amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Corito de amor E hoje estou tão só Meu ex, amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Valeu pessoal Pedi pra que vocês se inscrevam aqui no canal E deixem um like pra mim se vocês gostaram, tá bom? Tchau